Olá, centelha! Tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua! Bom, mais um cenário super legal, super bonito para a gente gravar mais um vídeo bem legal para vocês. Mas, enfim, eu escolhi esse cenário de propósito por causa do assunto que a gente tem para falar hoje. É muito legal a gente imaginar um cenário bonito, com montanhas, lagos, seja qual for a sua imagem mental de um cenário bonito. Pode ser uma praia, pode ser um local com neve, pode ser um local tropical, seja qual for o desejo da sua mente de estar em um lugar agradável e legal. Bom, o assunto de hoje é realidades paralelas. Bom, gente, esse assunto particularmente é um assunto que, em minha opinião, traz uma expansão de consciência muito grande. É um assunto que, quando você começa a imaginar ser possível, a ver diferentes dimensões da realidade, ao mesmo tempo, você começa a ver que não há limites, que os limites são realmente impostos pela nossa própria consciência. Bom, para ajudar a entender melhor sobre esse assunto, eu queria contar para vocês uma história, uma história que eu ouvi. Essa história é da Mara, lá do Rio de Janeiro. A Mara é mãe de uma grande amiga minha e também é minha amiga, né? E ela me contou essa história, assim, bem chocada, sabe? E aí eu disse para ela, nossa, Mara, essa sua história combina exatamente com o livro que eu estou lendo. E o livro que eu estou lendo no momento, gente, é o livro chamado Seth Speaks, ou em português é Seth Fala, por Jane Roberts. Esse livro, ele é um livro canalizado que foi lançado na década de 70, se eu não me engano, em 1971. E esse livro, a consciência chamada Seth, que se identifica como Seth, fala através de Jane Roberts, coisas maravilhosas a respeito daquilo que a gente acredita ser a realidade, a vida. Tem várias perguntas que são respondidas nesse livro, perguntas de, por exemplo, o que acontece depois da morte? E como é que acontece? Então, esse livro, ele foi o precursor da canalização, né? Da questão de canalizar consciências não físicas. E esse livro também trouxe para nós, para a nossa cultura aqui, a famosa frase de, você cria a sua realidade. Essa era a mensagem de Seth, a consciência não física canalizada através de Jane Roberts, nesse livro Seth Fala. E uma das coisas que esse livro, ele narra, ele fala, né, Seth Fala nesse livro, é sobre que a realidade, ela é muito mais, ela é muito maior do que aquilo que a gente pensa. Esse livro, ele fala também que, gente, eu nem vou falar muito porque eu quero gravar um vídeo só sobre esse livro, então vou me segurar aqui para não falar desse livro. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção nesse livro, é que Seth Fala das Realidades Paralelas, e que a sua alma, que é a sua centelha divina, que é a sua verdadeira identidade, ela consegue focar em diferentes partes da realidade ao mesmo tempo. Ou seja, então não existe somente uma versão de você, existem várias. Por exemplo, existe nessa dimensão da realidade, planeta Terra, ano de 2019, existe, né, a Maia Andrade, que grava vídeos, mas existem outras versões de mim em outros universos paralelos ou realidades paralelas, tá? E isso também é chamado na física quântica de teoria quântica, né? Inclusive, tem sido abordado muito nos filmes de Hollywood. E o último filme que falou sobre isso, bem do jeitinho que Seth Fala no livro, é o desenho do Homem-Aranha. O desenho do Homem-Aranha, eu vou pedir para colocar aqui em algum lugar na tela, né, a capa do desenho, o novo desenho do Homem-Aranha fala justamente sobre isso, sobre realidades paralelas. Outro herói que fala muito sobre multiversos e realidades paralelas é o Flash. Então, na série do Netflix, Flash, eles abordam muito esse assunto de realidades paralelas, de você ter versões de você vivendo em diferentes lugares da realidade, tá? Então, por isso que existem seres que você nem pode imaginar, porque a gente fica procurando eles aqui nessa dimensão, mas eles não estão nessa dimensão. E isso é uma das coisas que no livro o Caibalion fala. Bom, gente, eu vou contar logo essa história fascinante da Mara, né, e você vai ver como tudo isso que eu estou falando aqui faz todo sentido. Bom, a história da Mara é o seguinte, eu posso não lembrar com detalhes aqui, tá, gente, mas as coisas que me impactaram na história dela é impressionante. Ela me contou que ela saiu, ela, o marido, isso foi há uns 15 anos atrás, mais ou menos, ela e o marido e o filho, filho pequeno, tinha uns 9 a 10 anos, saíram de uma localidade no Rio de Janeiro, que é nas montanhas, que agora eu não estou lembrado o nome, desculpa, mas ela saiu de uma localidade em direção ao Rio de Janeiro. E essa estrada que eles pegaram era uma estrada que era dividida por uma mureta no meio. Você sabe essas estradas, né, que tem uma mureta que divide a pista de quem vai da pista de quem vem, né? Então, para você pegar essa estrada, é preciso você passar em determinado ponto por uma cancela, pagar tipo um pedágio num gabinetezinho, né? Então, ela parou, ela e o marido, o marido dirigindo, parou e pagou o pedágio e seguiram viagem. Isso era à noite, eles queriam chegar no Rio de Janeiro. Então, essa estrada era direto, não tinha como voltar, não existia retorno, porque existia essa mureta e você só retornava quando chegava no Rio. Então, ela disse que seguiram, pagaram o pedágio e passaram. E ela disse que a estrada estava muito estranha, ela não conhecia aquela estrada, ela não sabia que estrada era aquela e parece que nunca terminava. Eles dirigiam, dirigiam, dirigiam e não chegava. E ela disse que ela conhecia aquele caminho, né? Ela é do Rio, então ela conhecia aquele caminho, já era para eles terem chegadas em algum lugar com habitação. E não tinha habitação nenhuma na estrada, era tudo escuro. E aí, ela, meio agoniada, falou para o marido, olha, eu acho que a gente está num lugar errado, que lugar é esse, eu não sei, eu não sei. E o marido era bem cético, ela falou. Ele disse, ah, eu não sei onde a gente está, eu acho que a gente se perdeu. Mas como a gente se perdeu, a gente sempre pega essa estrada e não tem erro. Existe uma mureta no meio e não tem retorno, não tem como a gente não chegar no Rio. E aí, eles pensaram, olha, e a gasolina está acabando. Eles pensaram, no momento que eles pensaram, a gente precisa parar num posto de gasolina, logo mais à frente apareceu um posto de gasolina. Algo que parecia um posto de gasolina. Então, eles encostaram e eles viram, só que era um lugar que parecia que não era desse século. Era um lugar muito antigo, que a bomba de gasolina, que ela disse que nem sabe se era bomba de gasolina, era aquelas que você bombeia, como se bombeia água para a água cair, sabe? Muito antiga. Inclusive, eu até procurei na internet, mostrei para ela e encontrei algumas, e era bomba de água, mas ela disse que era parecida com essas de séculos passados, que eu mostrei para ela. E ela disse que olhou e tinha um homem lá sentado, com uma roupa também, uma roupa toda marrom, meio antiga, e ela disse assim, meu Deus, falou para o marido, disse, não abastece aí não, esse lugar é tão estranho, só tem um homem, tudo deserto, parecia lugar de faroeste, deserto. E aí, ela disse, não põe gasolina aí, porque pode ser que a gasolina seja batizada. Aí, o marido disse, não, não vamos botar gasolina aqui, mas bora perguntar para ele, se está longe do rio. Aí, eles perguntaram, está longe do rio, como é que eu faço para chegar no rio? E o homem só respondeu para eles assim, segue direto, segue direto, sempre direto. E aí, eles entraram no carro e continuaram seguindo direto, mas a estrada parecia não ter fim, e não tinha nada ao redor, era simplesmente um deserto, tudo escuro. E aí, ela começou a ficar agoniada, muito com medo, e ela disse assim, para o marido dela, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas isso, nós não estamos no Rio de Janeiro, nós não estamos na estrada, que a gente está acostumado, aquele posto muito esquisito, parecia de filme de terror, parecia do século passado, e aí, o marido falou para ela assim, olha, eu não quero te assustar não, você sabe que eu não acredito nessas coisas, e aí, mas eu estou com medo também, eu estou meio, eu estou desconfortável com essa situação. E aí, eles olharam para o relógio deles, e o relógio estava totalmente parado, não se mexia, o relógio dela, o relógio dele, o relógio parado, então, aí ela falou assim, e ela, como ela era já da religião espírita, então, ela pensou assim, meu Deus, a gente morreu num acidente de carro, e a gente não sabe onde a gente está, a gente já fez a transição, e a gente ainda não se deu conta, e estavam os três lá, ela, o marido, e o filho, e aí, ela começou a se desesperar, ai meu Deus, eu morri, eu morri, a gente morreu, e a gente ainda não se deu conta, daqui a pouco vai aparecer alguém, para nos dizer que a gente morreu, mas a gente não está mais na dimensão planeta Terra, e aí, quando eles se deram conta disso, foi que eles avistaram ao longe o pedágio, e aí, eles chegaram, e naturalmente chegaram no pedágio, e era o mesmo pedágio, a mesma janelinha, a mesma moça, que atendeu eles, quando eles passaram por lá a primeira vez, e ela olhou, e ela disse, moça, eu já passei por aqui, eu acabei de passar, eu já paguei o pedágio, e a moça disse, não, impossível senhora, senhora ter passado por aqui agora, você teria que vir do Rio de Janeiro, para passar por aqui, porque essa estrada, quando ela vai, ela só vai, não tem retorno, e aí, ela disse, moça, eu passei, e ela tinha o bilhete, né, aí a moça, ela teve que pagar de novo, ela pagou novamente, a moça entregou o bilhete para ela, e aí, vem um detalhe importantíssimo, quando a moça entregou, o segundo bilhete para ela, ela comparou com o primeiro, o primeiro que ela recebeu, ao passar a primeira vez, na, naquele pedágio, era a exata mesma data, e hora, que ela recebeu, do primeiro bilhete, e ela disse, que passaram por lá, e ela ficou com tanto medo, que ela passou um tempão, sem ir para esse lugar, nas montanhas, no Rio de Janeiro, porque ela tinha medo, de entrar em outra dimensão, então, ela me contou isso, e ela disse, que ela sempre mostrava, os dois bilhetes, ficou à mesma hora, para todo mundo que ia na casa dela, e ela contava a história, e mostrava os bilhetes, o marido dela, que era um cético, não acreditava em nada disso, ele confirmava, o filho também, que já era grandinho, de nove, dez anos, estava junto com eles, e não existe esse posto, onde eles pararam, na estrada do Rio, mesmo para essa localidade, nas montanhas, não existe esse posto, com essa bomba de água, ou de gasolina antiga, eu disse, poxa Mara, mas eu queria muito, que uma experiência dessa, acontecesse comigo, e tal, ela disse, você está louca, minha filha, eu quase morri, eu fiquei com muito medo, e eu disse para ela, Mara, poxa, isso que você me contou, se encaixa perfeitamente, com o livro que eu estou lendo, e outra pessoa também, que também fala, sobre as realidades paralelas, é o Neville Goddard, o Neville Goddard, ele fala sobre isso, inclusive, ele atingiu, um grau de iluminação, tão grande, de expansão de consciência, tão grande, que ele visitava, esses outros mundos, e ele fala, aqui no nosso canal, inclusive, tem um vídeo, da biografia do Neville Goddard, até onde eu sei, até este momento, o nosso vídeo, da biografia do Neville Goddard, é o melhor, sobre biografia do Neville Goddard, que tem no Youtube, em português, tá, é uma biografia completa, da vida do Neville Goddard, e no final do vídeo, quando já está falando, no final da carreira do Neville, que é quando ele atingiu, esses poderes, de andar nessas outras dimensões, ele, ele explica, né, na biografia lá, narrada por mim, explica, que ele fala, que existem esses outros multiversos, esses universos paralelos, onde existem várias versões, e quando você, tipo, a pessoa morre num universo, ela aparece, no outro universo, e às vezes, não necessariamente, bebezinho, nascendo, reencarnando novamente, às vezes, ela aparece, tipo, já jovem, nessa outra dimensão, e nem se dá conta que morreu, então, a informação que o Neville tem, para passar sobre, dimensões paralelas, realidades paralelas, é a mesma informação, do livro, Sete Fala, e o Neville, ele era contemporâneo, da Jane Roberts, eu estava olhando, o Neville, ele viveu até 1973, e a Jane Roberts, lançou o livro em 1971, e não só o Neville, como a Jane Roberts, né, da Consciência Sete, que fala, mas no livro, o Caibalion, fala sobre isso, na primeira lei hermética, que é a lei do mentalismo, fala que tudo acontece, dentro da mente do todo, então, assim, dentro da mente do todo, existem realidades, multiversos, seres de diferentes dimensões, conforme você expande a sua consciência, você vai morando em outras dimensões, e no Caibalion fala, que existem seres, tão evoluídos, nessas outras dimensões, de vibração tão elevada, que essas pessoas, seriam consideradas, deuses, na nossa, na nossa terra aqui, porque elas tem, como se fossem superpoderes, né, que são de consciências, muito elevadas, então, assim, gente, abra a sua perspectiva, né, e uma das coisas que no livro, o Sete fala, explica, é que, quando você pensa que a sua dimensão, esse planeta terra, essa matéria, é a única coisa que existe, o ego, vai fazer de tudo, para te manter preso, nessa perspectiva, porque o teu ego, ele só domina, nesse mundo material, quando você começa, a pensar além, do mundo material, você começa, a entrar, nessas outras dimensões, a ter mais perspectiva, a sua consciência se expande, e logo, conforme a sua consciência se expande, você tem mais acesso, a essas infinitas possibilidades, que existem, no universo, né, e o universo, não é o planeta terra, o universo, não é só, essa nossa, esse nosso sistema solar, a própria ciência, já disse, que, sempre é descoberto, os novos planetas, novas constelações, eles descobrem, buracos de minhocas, já foi descoberto, novas galáxias, gente, então eu fico imaginando, outro dia, eu estava assistindo, um filme Aquaman, que filme impressionante, e eu fiquei imaginando, assim, nossa, que criatividade, do roteirista, que criou esse filme, infinitas possibilidades, no filme do Aquaman, no filme da Marvel, infinitas possibilidades, multiversos, personagens com super poderes, gente, que legal, mas a gente acha, que a mente do todo, da fonte criadora, daquilo que a gente chama de Deus, é pequena, e se limitaria, a criar somente, esse mundo, esse planeta terra, vida somente na terra, pelo amor de Deus, gente, o Deus, é muito pequeno, das pessoas, que acreditam que Deus, sendo tão criativo, iria criar somente, o ser humano, somente o planeta terra, somente essa galáxia, gente, multiversos, universidades, universidades, oh meu Deus do céu, realidades paralelas, né, então gente, expande a consciência, para de ser cético, acredita, né, acredita, porque isso faz com que a gente se sinta maior, a gente se sinta mais, até empoderado, porque gente, se existem vários multiversos, existem várias versões de você, outro livro que fala sobre isso, é o livro do físico quântico, Vadim Zelot, o nome do livro é, Reality Transurfing, eu acho que já tem em português, esse livro, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, mencionado, essas referências bibliográficas, que eu já falei para vocês, e no livro do Vadim Zelot, ele fala que existem várias versões de você, e que você pode transmutar, né, e cada versão dessa, de acordo com o livro do Sete, por exemplo, vive em um tempo diferente da realidade, por exemplo, os anos 80 ainda estão acontecendo, agora, sim, mas não nessa dimensão, mas numa dimensão outra, aonde os anos 80 sempre existiram, os anos 3000, já existe, já existe o ano 3000, e já existe uma versão de você vivendo lá, 500 anos antes de Cristo, ainda existe, e tem uma versão de você vivendo lá, é isso que esses livros falam, e o Caibalion, na lei do mentalismo, que é a primeira lei, ele explica muito bem sobre isso, bom, minha gente, esse assunto é maravilhoso, renderia uma live, né, que eu ainda quero fazer sobre isso, aonde a gente conversaria muito, e o que eu digo para você, abra a sua mente, permita que a sua consciência se expanda, e você comece a pensar em infinitas possibilidades, né, porque eu sinceramente, como dizia Giordano Bruno, que foi queimado na fogueira da Inquisição, porque disse que a Terra não era achatada, que a Terra era redonda, e que existiam vários planetas, e digo mais, Giordano Bruno, que era hermetista, né, acreditava na filosofia hermética, ele disse o seguinte, que além do planeta Terra, existem várias dimensões, vários multiversos, e por isso foi queimado, né, ele defendeu a teoria do Copérnico, de que a Terra, era muito mais do que somente esse planeta, que existe o universo, as galáxias, que depois a ciência comprovou, então gente, abra sua mente, eu sempre digo, eu acredito em tudo, fadas, duendes, anjos, gnomos, o que mais que tem? extraterrestres, tudo, existe gente, tudo existe na mente do todo, só que em dimensões, não é essa da nossa realidade, e no Caibalion fala, que esses seres de outras dimensões, evoluídos, às vezes eles tem contato com o planeta Terra, que gera essas lendas, gente, eu fico animadíssima, quando eu falo nesses temas, e quando a história da Mara veio para mim, gente, a Mara nem sabia que eu tinha canal, a gente sentou para conversar, e ela me contou isso, e eu fiquei maravilhada, fui um presente, eu digo, eu tenho que contar para o pessoal do canal, a história da Mara, eu disse, Mara, você foi para uma dimensão paralela, aonde o tempo ainda estava no passado, e uma das coisas que você precisa entender, que o tempo não é linear, é uma das coisas que fala no livro Sete Fala, e outra consciência que fala muito sobre isso também, é a consciência chamada Bashar, que é canalizada por Derry Wenka, e ele fala muito sobre isso também, inclusive o Bashar, ele é um ser, de uma outra dimensão, que está nos anos 3000 e alguma coisa, e fala através do Derry Wenka, gente, é muito legal você imaginar isso, eu poderia ficar horas falando dessas infinitas possibilidades, expanda sua mente, expanda sua consciência, acredite, eu gosto, eu termino com a frase da Rhonda Byrne, no livro A Magia, que fala assim, quem não acredita em magia, nunca encontrará a magia, então, acredita, e aí você começará a poder ter essas experiências, tá bom? Então é isso, minhas centelhas, um grande beijo, e até mais!